Felicidade é a vida É ter Cristo ao meu lado É por Ele ser guiado Ter meu nome escrito no céu Meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus Quando morreu ali na cruz E assim muito feliz sou eu Felicidade é Possuir o meu Jesus Todo dia levar a cruz Até o dia que Ele voltar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus Sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Felicidade é ir morar Numa cidade Onde tem paz e verdade É Jesus quem mora lá Eu sou feliz E em Jesus Eu tenho algo E por Ele já sou salvo Ele pode me guardar Felicidade é ir morar Felicidade é Ser lavado no sangue de Jesus Sempre andar na sua luz Até o dia que Ele voltar Era uma oliveira De ramos quebrados Eu um jambuzeiro Ali fui enxertado Esta oliveira É o meu Jesus Foi nele enxertado Hoje tenho luz Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Jambuzeiro bravo Não dá frutos bons Assim era eu No meu coração Mais um belo dia Tudo transformou Eu fui enxertado No meu Salvador Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Nele sou feliz Nele estou ligado No tronco e na raiz Ligado na oliveira De todo o coração Posso eu dar frutos E dar frutos bons Oliveira verdadeira Jesus Cristo é Ele foi enxertado Através da fé Posso eu dar frutos Posso eu dar frutos Enxertado assim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Cristo é oliveira Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Ele é o companheiro No momento de aflição Conquistou o meu ser inteiro Satisfez meu coração Ele é o amor de Deus Que veio ao mundo Trazer a salvação Ele é o rumo certo Para todo pecador Ele é a água no deserto No jardim Ele é a flor Ele é a vida Ele é a luz Ele é a luz Seu nome é Jesus Ele é a luz Ele é o rumo certo Para todo pecador Ele é a luz Ele é a luz Seu nome é Jesus Quero ser um crente fiel Quero mostrar Que sou feliz Demonstrando ao mundo inteiro O amor Somente Para te agradar Senhor Para te agradar Para te agradar Para te agradar Meu Senhor Cada dia trabalhar Com mais e mais fervor Para te agradar Senhor Levar a cruz Do meu irmão Sentir sua dor No meu coração Demonstrar por ele Demonstrar por ele Sempre o amor Somente Para te agradar Senhor Para te agradar Para te agradar Para te agradar Meu Senhor Cada dia trabalhar Com mais e mais fervor Para te agradar Senhor Para te agradar Para te agradar Para te agradar Para te agradar Como um anjo quero ser Para chegar perto de Deus E prostrado a seus pés Adorá-lo E agradecer pela salvação Pela paz que Ele deu ao meu coração Como um anjo, como um anjo Terás as pra voar Para poder chegar perto de Ti, meu Deus Sentir das Tuas mãos um toque espiritual Sentir estremecer e gozo Minha alma imortal Minha alma imortal Minha alma imortal Minha alma imortal Divino companheiro Quero nesta estrada Tua presença quero sempre ao transitar Por este caminho Onde houver sombras A Tua luz A Tua luz A Tua luz dissipará Fica Senhor Na minha estrada Te oferecer Te oferecer Te ofereço um coração Para posar Paz em mim Paz em mim Morada permanente Deixa a Tua luz Deixa a Tua luz Pra minha luz Não se apagar As sombras As sombras Com a noite Se aproxima Quero tentador Me escravizar Não me deixe Não me deixe só Nesta jornada Ajuda-me 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 A caminhar Fica Senhor Na minha estrada Te ofereço um coração Para posar Para posar Paz em mim Morada permanente Deixa a Tua luz Pra minha luz Não se apagar Enquanto Estiveres Ao meu lado Sei Sei que terei Forças Pra caminhar Segura Minha mão Divino Mestre Não me deixes Não me deixes Desviar Fica Senhor Na minha estrada Te ofereço Te ofereço Um coração Para posar Paz em mim Morada permanente Deixa Tua luz Pra minha luz Não se apagar Faz em mim Morada permanente Deixa Tua luz Pra minha luz Não se apagar Vem Eu preciso De Ti De Ti Jesus Na minha vida Para vencer O mal E a tentação Para poder Para poder Compreender Um irmão Sim Eu necessito De Ti De Ti Jesus Junto Comigo E assim Poderei Sentir-me Bem seguro Não Mais temerei O incerto O perigo Porque Jesus Está comigo Sim A cada instante Desejo Perceber Sua presença Sua presença Dá-me Tua mão Me ajuda a caminhar E passos E passos bem seguros Darei Sem vacilar Pois Tenho a Ti Jesus Que és minha vida Em luz Para me Segurar Quando a tempestade Ruge Quando Vem O furacão Em Jesus Abrigo Abrigo Tenho Sob a Sua Proteção Jesus Cristo Me Esquadra Onde O mal Jamais Me atinge Jesus Cristo Me Conserva Sob A Sua Proteção E Da que a Sofrer Eu venha Deus Ordena Para o Bem Com amor E Não Em ira O castigo Seu nos vem Jesus Jesus Cristo Me Esquadra Onde o mal Jamais Me atinge Jesus Cristo Me Conserva Sobre Sobre a Sua Proteção Sobre a Sua Proteção Em Quem Satanás Me Quem Me quer Vencer Mas Mas Jesus É Poderoso Para Bem Me Defender Jesus Cristo Me Guarda Me Onde o mal Onde o mal Jamais Me atinge Jesus Cristo Me Conserva Sobre a Sua Proteção A Pezão Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar Eu fico a pensar Com grande emoção No privilégio Que muitos tiveram De ver o seu rosto Sentir sua mão Eu também queria A mesma Alegria De vê-lo bem perto Bem junto A mim E olhar os seus olhos Serenos E meigos E como eu seria Tão feliz Assim Queria saber Como era o seu rosto Embora eu sinta Que era Muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava A todos Um gozo Enfindo E ao ver as gravuras Nos quadros Pintados Daquilo que dizem Ser o meu Senhor Meu ser Não aceita O que está na tela É falsa A inspiração No pintor Não creio Não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Sentante Sentante de dor Eu creio No Cristo De rosto Alegre Pois creio Em Cristo Que é Vencedor E um dia E um dia Também Overei Passe a Passe E assim Eu creio Pela Minha fé Aleluia Verei Verei O Seu rosto Verei Verei O Seu rosto a Jesus Como Ele é É As Eu 해서 As Ör Nós Bem de manhã, ao despertar Dove o joelho e vou orar Pedir a Deus para vencer As tempestades que vêm me combater Ei, meu Jesus, ei, mi-o alem Dar-mi coragem para vencer Ei, meu Jesus, ei, mi-o alem Dar-me coragem para vencer Após o dia, a noite vem Quando a vitória já alcancei Ah, meu Jesus, eu agradeço Por isso eu canto Adeus em oração Bem, meu Jesus, bem-vindo a lei Dar-me coragem para vencer Bem, meu Jesus, bem-vindo a lei Dar-me coragem para vencer Glória a Deus Glória a Deus nas alturas celestes Glória a Deus lá no fundo dos mares Glória a Deus em de leste a oeste Glória a Deus e glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus no silêncio do norte Glória a Deus na bonança do sul Glória a Deus no silêncio do norte Glória a Deus no silêncio do norte Glória a Deus e glória a Jesus Glória a Deus diga ao fraco e o forte Glória a Deus e glória a Jesus Glória a Deus, diga o mar ondulado Glória a Deus e glória a Jesus A Jesus Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Aleluia, glória a Deus Meu Jesus de Nazaré Por mim na cruz morreu Meu Jesus, Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz O alarido a ecoar A trombeta a estrugir Sob as nuvens em te ver Meu Jesus, Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Meu Jesus de Nazaré Por mim morreu na cruz Meu Jesus de Nazaré 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 Não temo as ondas que procuram Fazer meu barco naufragar Pois meu Jesus me assegura A tempestade acalmar Não temo o vento e o furacão Estou seguro pela sua mão Louvando paz, louvor nos céus Cantava a multidão Com o clamor dos fariseus Erguiam mais o som Como em Jerusalém Tem de clamar Tem de clamar Bendito rei Bendito rei Que do alto vem Que vem do céu as trevas dissipar Do grande rei Jesus Senhor Sim, tais palavras são Se algum dos crentes se calar As pedras clamarão Como em Jerusalém Tem de clamar Tem de clamar Bendito rei Bendito rei Bendito rei Que do alto vem Que do alto vem Que vem do céu as trevas dissipar Bendito rei Bendito rei Bendito rei Bendito rei Nós servos teus Como em Jerusalém Sem atender aos fariseus Louvamos te Louvamos te também Como em Jerusalém Como em Jerusalém Em Jerusalém Tem de clamar Tem de clamar Tem de clamar Tem de clamar Bendito rei Bendito rei Bendito rei Que do alto vem Que do alto vem Que vem do céu as trevas dissipar Que vem do céu as trevas dissipar Que vem do céu as trevas dissipar Não compreendo Nem os meus olhos podem ver Porém eu sei Que é verdade Que é verdade Deus é real Porque eu sinto No meu ser Meu Deus é real Real em meu ser Eu fui lavado Eu fui lavado No seu sangue Canezim Seu amor Não terá fim Deus é real Porque eu sinto Porque eu sinto dentro de mim Comigo está Me guiará Até chegar Até chegar Até chegar A sua mansão Pois certo estou Não me deixará Deus é real Porque eu sinto O meu ser Meu Deus é real Meu Deus é real Real em meu ser Real em meu ser Eu fui lavado No seu sangue Carmesim Carmesim Seu amor Não terá fim Seu amor Seu amor Deus é real Porque eu sinto dentro de mim Meu Deus é real 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 em meu ser Real em meu ser Eu fui lavado No seu sangue Carmesim Seu amor Seu amor Seu amor Não terá fim Deus é real Porque eu sinto Dentro de mim Eu 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 Legenda Adriana Zanotto